Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do A Vida no FM, aqui no nosso Amarante, época de estreia nas competições europeias, e o que eu vos tenho a dizer é que foi mal, péssimo, péssimo ano, foi horrível a todos os níveis, mas não vou alongar bem muitas palavras, vou vos mostrar o que aconteceu, antes disso, like no vídeo, subscrever o canal do Futebol do Bolso, obrigado a todos mais uma vez, nunca é demais agradecer ao pessoal pelo feedback, pelas palavras que nos dão, pelo apoio, muito obrigado por essa parte, não se esqueçam, subscrevam, like, essa cantelena do costume, e vamos passar ao que importa, Aqui está mais uma época no nosso Amarante, estreia na Liga Europa, sem muito sucesso, horrível, horrível mesmo, mas vamos avançar para não perder mais tempo A nível de plantel, foi mais um ano complicado, o Amarante não tem muita reputação, dinheiro, nem belo, mesmo que eu apostasse nos empréstimos que acabei por apostar, não conseguia, Porque alguns clubes pediam porcentagens para pagar o salário, e eu não conseguia suportar, se formos a ver, o jogador mais caro que eu tenho, em termos de salarial, é o Medina, 3ZG que nem joguei praticamente, de 300 mil euros, só para vocês verem, o Leno, consegui buscar o Leno, o famoso Leno, o jogador do Arsenal e afins, Mas vamos passar para o resto, não consegui, não consegui formar um bom plantel, e isso pesou muito, com competições europeias, com competições internas, não deu para fazer grande coisa, sou honesto, No início, a nível tático, começou bem, e depois comecei a perder muito, ou ali o motor que tive-me mal, e acabei mal a época, e só ali na parte final a recuperei, Mudei de tática, mas já fui tarde, mas posso começar já pelas transferências, que é a parte que me interessa, e como comecei a iniciar o plantel, A nível de contratações, Guilherme Santos, buscar o Sporting, livre, um jogador, comigo não, pouco jogou, Esperava mais, e ele até está com um potencial, engraçado, como vocês podem ver, Depois, buscar o Tau de Teresaguet, este jogador é egípcio, vocês devem conhecer, mas agora está a descer, e praticamente não jogou comigo, Acho que, assim, dez jogos, mesmo assim, com umas características interessantes, com umas estatísticas interessantes, quero dizer, Carlão, fui buscar um Regen Académica, o meu guarda-reste souplente, espero que, tenho uns entrevistas engraçados, E acho que vai, vai, vai desenvolver ainda mais, 20 anos, foi uma guarda-reste, nem jogou, Joguei sempre com o Leno, como posso mostrar já, está o Leno, vai-se retirar, mas foi o meu guarda-reste, Mas, o valor é ridículo, mas fui buscar o Leno, e até, apesar de ter sofrido muitos golos, A verdade, foi uma outra vez sofrível, a nível, a nível da defesa, mas pronto, é o Leno, A gente conhece o Leno, e aí sempre vão ter um jogador como o Leno, Fui buscar mais um Regen por empréstimo, Ibrahim Assou, foi praticamente o meu titular, Mas, também esperava mais, três golos, uma assistência, mas a questão do médico, nem para além, Também não podia pedir mais, na época não foi a grande coisa, Fui buscar um lateral esquerdo, a Finlândia, sim, sim, a Finlândia, Gostei muito, gostei muito desse lateral esquerdo, surpreendeu-me, 24 anos, ainda vai evoluir mais, gostei, tem aqui uns jogadores muito, muito engraçados, Foi uma lateral esquerda titular, o Leno, como já vos mostrei, o Medina, o central, Nem foi uma central titular, nem foi uma central titular, apesar de ter bastantes jogos, Nem foi uma central titular, fez parte da inicial da época, mas depois assentou um bocado, De seguida foi buscar um lateral direito, que também faz posições centrais, Os atributos não são para ir além, mas fez parte da zona central lateral durante a época, E até gostei do que eu vi, mas, mais para o fim, começou a descer um bocado, Fui buscar Carlos Caicedo, mais um rejeito na Colômbia, Tem uns atributos brutais, brutais, ainda está em desenvolvimento, E esperava mais, terem três jogos, sete golos, quatro assistências, Não foi o jogador principal da minha equipa, aliás, o melhor jogador da temporada, O melhor jogador da temporada, já vos mostro quem foi, Fui buscar um lateral esquerdo por empréstimo, por suplente, Fui buscar um central logo à vista, por empréstimo, também, Balerín, o Balerín que passou pelo Sporting, e esse sinal também, Fui buscar, foi uma lateral direito titular, não foi mal, Fui buscar este, não é regência, não é regência, é regência no valês, Uma média defensiva, 16 jogos, veio ali em janeiro, se não estou em erro, Exatamente, se já é marcado de janeiro, Fui buscar este Miguel Alves no central, mas, pois, era para suplente, Era uma reserva de emergência, como diz o próprio, Reserva de emergência, mas o Gilicente, Quis que ele voltasse, porque não estava a apostar muito nele, E não, ele fez um joguete, Cancelou-se, Depois, fui buscar um region ao Porto, isto é region, O Galerín também é trinco, tem bons atributos, um valor brutal, Novos jogos, não prova mais, Apesar dos atributos, não sei se era eu que estava a falar na tática, Ou, que é o mais provável, mas, Depois, fui buscar um extremo ao Valência, jurado, Gostei do que havia, apesar de não ter os atributos para ir além, Apesar de 11 jogos, um gol, uma assistência, Mas gostei do que fez em campo, E não tenho os atributos para ir além, Às vezes, é quando, quanto menos espera, são aqueles que dão, É mesmo a EFM, Fui buscar o Rui Silva ao Ifica, Também é um region para extremo-direito e ponta-dança, Ainda marcou aqui 4 golitos, Em 10 jogos, ainda foi o melhor region Da equipa, E depois fui buscar esse José Silva também, Que era um jogador que faz a lateral à toda direita, Ainda me jogou ali umas vezes a defesa direito e tal, 6 jogos, mas também nada para além, Foi este o nosso mercado, Nada para além, porque eu não conseguia adquirir jogadores, Os bons jogadores, Não sei se é porque o Romano tem até pouca reputação, Precisa ser a 2ª época, Só agora consegui aumentar o estádio, 5 mil lugares para 7 mil, Ou o que vai ser, Adiante já que não sei, O FM 25 está quase aí, Quase aí, Acho que só sai em outubro, Outubro, novembro, Aliás novembro, Não sei se farei mais algum, Alguma época com o Amarante de algum vídeo, Não sei mesmo, Mas eu ainda estou a pensar nisso, Porque esta época foi um bocado cansativa, Porque não correu como eu esperava, Muito honestamente, Vou-vos mostrar agora a parte das estatísticas, E as classificações e afins, O meu melhor jogador foi Gabriel Tavares, Vocês já conhecem o Gabriel Tavares, De outros vídeos, Desde a primeira época, Consegui o Gabriel Tavares aqui, Aqui, Depois veio para mim, Comprei de vez, E o Gabriel Tavares, E o Gabriel Tavares faz uma época brutal, Gabriel Tavares foi, É, O Pedro Soares, Nesta época, O famoso Pedro Soares, O artilheiro, O grande marcador da minha equipa, Não marcou tanto jogo, Não marcou, Não teve a propriedade, Que teve nas outras temporadas, E num conto geral, De todos os vídeos, Que eu já gravei da FM, E nesse sempre com o Amarante, Posso afirmar, Que o Gabriel Tavares, Foi para mim, O melhor jogador, Porque, Manteve sempre uma regularidade, Regularidade brutal, Mesmo quando eu estive menos bem, Como esta época de temporada, Jogou muito bem, E os atributos, Prova um isso, Ainda tem 23 anos, Gostei muito, Que o Gabriel Tavares foi o meu melhor jogador, Novas assistências, Ele até vou aqui, Uma altura, Que foi dos melhores marcadores, Ou seja, Ele tinha novas assistências, E também acompanhava, Ao nível dos marcadores, Depois, Agora mais para o fim, A época acabou bem, Até podem ver já aqui, Conseguem ver, Já está aqui, Um bocado descofrado, Aqui a parte final da época, Correu muito bem, E, Estes aqui ultrapassaram, Mesmo o Carlos Caicedo, Marcou mais para o fim, O extremo direito e o Brahim Son, Também, Marcou mais para o fim, Três prêmios em campo, Amarelos, Mais uma vez, Vermeiros não tive, Vamos à parte que importa, A classificação, Aqui está, A classificação da época passada, Esta, Esta foi uma grande época, E, Aqui está a classificação deste ano, Décimo lugar, É verdade, Ficamos à frente, De clubes com uma vitória, Tenho que utilizar isto, Que não é vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, Laceio, Ficámos perto do Braga, Mais uma vez, Marcámos muito, Fomos os melhores ataques, Fomos os melhores ataques, Só ficámos atrás do Porto, Porto, Benfica e Famalicão, Os quatro primeiros, Marcámos 52, Mas tornamos a sofrer, Já vos mostro o calendário, Para verem o que aconteceu, A classificação, Porto foi campeão, Sem equipas brutais, Não tenho acompanhamento para isto, Equipas brutais, O do Porto, Enfim, Como eu já tinha, No outro vídeo era igualmente, E o nosso objetivo era não descer, Mesmo assim era não descer a manutenção, Conseguimos, Desceu o Porto Imonense, O Tondela, Não conseguimos ir às competições europeias, Foi uma liga estranha, Porque foi uma liga com quartos, Julio e cento quinto, Farence sexto, Incrível, Incrível alano para estas equipas, Nós ficámos ali no décimo lugar, Porque a época começou muito mal, Vou passar agora ao calendário, Agenda aqui está, Pronto, Aqui está, Calendário, Ora aqui está, Começámos aqui, Ok, Seis um, Três jogos iniciais muito bons e tal, Duas rotas seguidas, Depois, Vitória aqui, E depois começou aqui o descalado, Vejam isto, A Liga Europa, Vamos estar na segunda Liga Europa, Liga Europa, Aqui está, Horrível, Não ganhamos o único jogo, Foram oito jogos, Zero vitórias, Um empate, Sete derrotas, Foi, Dezesseis golos sofridos, Cinco golos marcados, Foi horrível, Horrível mesmo, Foi, Nunca penso, Nunca tive algo assim, Tal mal, Sou mesmo o fraco jogador da FM, O FM não quis nada comigo, Sabem, Nem sei quem ganhou, Muito honestamente, Não sei se já foi a final, Ao final dos Juventus contra Leipzig, Interessante, Mas foi aqui um descalabro total, Leipzig um zero, Só podemos um zero, Conseguimos um zero, Leiria, Depois podemos um zero para a Liga, 3-2, Pelé margem mínima outra vez, Um zero para a Liga contra o Sporting, Margem mínima, Sempre uma margem mínima incrível, Conseguimos empatar o Benfica em casa para a nossa Liga, Perdemos para a taça por ela contra o Fafo, Um zero, Lilo em casa margem mínima, Benfica para a Liga 2-2, Vitória para a taça da Liga 2-2, Braga para um campeonato de margem mínima, Lidl McEv 2-0, Rio Ape perdemos 2-0, Foi aqui um um, Foi aqui um empate, Um contra o Maribor, 2-2 Porto Menense, Famalicão, Ou seja, Desde o início, Desde setembro, Até, Novel, Foi um descalabro total, Total, Depois, 3-0 com o Everton, E, Ficámos por aí, Fiz aqui uns amigáveis para tentar, Melhorar a motivação, No entretanto, Voltamos ao campeonato, Ok, 2-2, Era zero, E eu pensei, Vem, A tática inicial, Até, Porque, Depois, 2-1 a Mafra, 2-0, Estava a começar a correr bem outra vez, Outra vez, Margem mínima, Derrota o contra o Fanderabate, Ganhamos a Mafra, Ok, Apoel, 2-0, Foi o último jogo da Liga Europa, Eliminados, Estamos a jogar no campeonato, No estádio de Marque Canaveses, Apesar de que a assistência, Aqui, 4-1-250 dava para o nosso pequeno estádio, Mas tínhamos que jogar a Marque Canaveses, Porque o estado era 10 mil lugares, Podemos aqui, 4-2 com o Porto, Sem contestação, O aspecto que tínhamos a ganhar, Exatamente, A ganhar o 2-0, Gabriel Tavares, Fomos perder 4-2, Depois tínhamos aqui, Mais uma série de 4 jogos, Bons resultados, 2 empates, O Cujubicente, Que acabou numa boa transcrição, Nileiri, Estoril, Depois, Outra vez, Aqui, Uma série de 4 derrotas, 5 derrotas consecutivas, E quase sempre, Por margens mínimas, O Bovista 2-1, Sporting 4-2, Ok, E acho que já tivemos, Ali uma altura, Na frente não, Conseguimos aditar perto, Pronto, Mas é Sporting, Não tem plantel, Como vocês viram, Vitória 3-1, Apesar de ter ficado abaixo de nós, Benfica 2-1, Braga 3-0, Pronto, Depois terminamos aqui, Com 4 jogos, Com bons resultados, Com entretanto, Eu aqui, Mudei a tática, A partir daqui de Gil Vicente, Mantive sempre como uma tática, Até ao fim, Tive aqui, Estes 4 jogos, Estes 5, Depois, Terminei assim, Não sei, Não sei, Se é de papel, Porque eu gostei, Gostava da forma, Como a equipa jogava, Apesar, Eu sentia que a equipa, Era fraca, Para as ideias, Mas nunca, Nunca abamei, A ideia, E a ideia, Era esta, Eu, Não minto nada, Não minto nada, Antes disso, Aquela parte, Horrível, Estava a jogar, Com 2 avançados, Ou seja, Estava assim, Assim, Estava a começar a recuar, Daqui a apoiar, Jogava assim, E jogava assim, Também, Exatamente, Jogava assim, Desta forma, E até estava a correr, Minimamente bem, Depois que eu comecei, A perder aqueles jogos, Todos, E mudei, Aqui era assim, Não mudei, Muito daqui, Era assim, Esta parte aqui, Manteve igual, A exceção daqui, Porque comecei a ver, Que tinha mais oportunidades, Mais remates, E falhava bastante, Com a equipa assim subida, Sofria muito, De facto, Mas também tinha muitas oportunidades, Basicamente, Até que protelhei na minha conta, Do aviso na Fiem, No X, Que eu estava a bugar a Fiem, Porque tinha bastantes oportunidades, A equipa sofria, Mas tinha bastantes oportunidades, Desta forma, Depois comecei a sofrer, E mudei a tática, Para como vocês viram, And season, Exatamente, Não, Pronto, Terminei, Aqueles jogos, Que eu vos mostrei, Antigamente desta forma, Era esta minha tática, Esta tática, Gostei como terminou, E é por isso, Que eu digo, Numa equipa melhor, Esta tática de certo, Dava melhor, Para como melhores jogadores, Mas, Vamos ver, É por isso, Que eu estou naquela ideia, Se termino, Esta série, Com o Amarante, Se faço mais uma época, Para ver, Que eu vou acabar com menos jogos, E tento ir buscar melhores jogadores, As finanças horríveis, Continuo, Que eu não consigo, Que eu não consigo vender, Vamos ver, Que é que acontece agora, Posso mostrar, Pronto, Já vos mostrei, O calendário, As competições, Pronto, Ter evitado Chiba, Pronto, Conseguimos, Na fase da Liga, Na fase da Liga Europa, Já tinha mostrado também, Está-se a Portugal, Fomos eliminados, Muito cedo, Muito cedo, Com o Faf, Como tinha mostrado, A quarta eliminatória, Se não estou em erro, Terceira, Falando, Terceira, É, Falando, Terceira, Fomos eliminados, Taça da Liga, Tive cámos no grupo, Do Benfica e Vitória, As fases do grupo, Aqui está, Pedro Soares, Ainda acaba com 4 gols, Pedro Soares, Ficamos em segundo, Ficamos em segundo aqui, Posso mostrar, Como é que foi a época, Do famoso Pedro Soares, Onde está o Pedro Soares, Aqui está, Começou a ser muito, E já não foi o Pedro Soares, 19 jogos, Um gol, Isto não está bem, Se ele marcou, Isto está abogado, Se ele marcou, Aqueles gols na taça da Liga, Isto aqui não está atualizado, Espera aí, Xamei aqui, O perfil dele, Pedro Soares, Aqui está, 3 jogos, 4 golos, 1 na Liga Europa, E 1 na Liga, Acabou com 6, Com 6 golos, Em 18 jogos, Já não foi o Pedro Soares, Que marcou estes, Golos todos, Nestas temporadas todas, Também o Gabriel Tavares, O nosso melhor jogador, E, E é isto, O Pedro Lima, Mais uma estratégia, Porque eu acho que isto aqui vai, Não sei se vai ser, Já não, Já está a ser muito, Já não vai ser o meu abono, Para o Marante, Mas o Pedro Lima, Continua a ser dos melhores jogadores, Fuscar, Este é o Itália Italiana, Da época passada, Com Henrique Pereira, O jogador que é da formação do Benfica, Não foi mal, Acabou bem, Até, E pronto, Foi isto, Eu acho que a nível centrais, Também não está, Esperava, Que os atributos, Não são maus, Mas, Provavelmente, Deveria ser, As minhas opções táticas, Que não foram as ideais, Para esta equipa, Mas é que, Como podem ver, Jogo da mais cara, É do emprestado, Depois tem, E este jogador, Georgiano, Quer sair, Ele não é mal, Mas, Não sei, Na minha equipa não dava, Vou tentar que ele fique, Porque ele vale 10 milhões, Vou tentar que ele fique, Porque, Posso dar aqui um dinheirinho com ele, Porque do resto, Porque aqui abaixo, Não consigo fazer grandes coisas, Mas vamos ver, Isto, Se eu continuar com o save, Ainda não sei, Foi uma época, Um bocado aborrecida, Diria, Claro, Uma pessoa não ganha, As coisas ali, Frente, Mas a nível tática, Vou continuar a apostar nisto, Vou continuar a apostar nisto, Porque gostei como acabou, Vou continuar a jogar com a linha defensiva, Obrigado a jogarem por fora, E impedir os cruzamentos, Ou seja, Estou a tentar ali, Ou seja, Empurrá-los, E obrigar a que errem, Pelos atrais, Talvez que uma equipa é melhor, Conseguisse a gerar algo, E foi isto, Não tenho mais nada, Com o que vos posso mostrar, Está a evoluir, Posso mostrar aqui, A dinâmica, O ambiente do clube, Continua bom, Nunca teve em causa, O meu lugar, Também não recebi propostas, Para treinar outros clubes, Informação do clube, Infraestrutura, O estádio está a 5 mil lugares, Está agora, A construir para mais lugares, Para olhar com orçamento, Amigo, Não dá para mais, Está a ampliar o estádio, Está em curso, Conseguimos cumprir, Os planos, Vais 5 anos, Os adeptos continuam contentes comigo, Acho que continuam a fazer uma grande coisa, Aqui no Amarante, E vamos ver o que é que nos espera, Se continuar com o Amarante, Talvez, Talvez, Nem continuam mais uma época, Antes de sair o novo FM, Estou ansioso pelo novo FM, Porque este FM, Praticamente, Estive sempre à volta do Amarante, Não me arrependo, Não me arrependo, Porque está a dar mesmo gosto, Fazer conteúdo para o YouTube, Fazer conteúdo sobre o FM, E logo com o clube da minha terra, Está muito bem na realidade, Sigo o Amarante, Apoio o Amarante, Que o Amarante está em, O Amarante está a melhor, Neste momento, Na Liga 3, Que eu estou na primeira divisão, Mas, Quando o Amarante chegar à primeira, Amigos, Aquilo, O seu é limite, Talvez negros, Grande Amarante, Mas é isto, Espero que tenham a gostar, Desta saga, Tenho tido algum feedback, Já fui descoberto, Por colegas de trabalho, O que é bom, E, Partilhem, Comentem, Que eu respondo, Deem opiniões, Sugestões, Estou sempre aberto, Porque eu não sei nada, Não sei, Aliás, Se há alguma coisa, Eu nunca sei tudo, Porque senão, O Amarante não estava, Como estava aqui no meu FM, Por isso, Sugestões, Se quiserem, Que eu comece, Não sei, Algures, E que traguem isto para o YouTube, Eu trago, É só sugerirem, Mais uma vez, Não se esqueçam, Subscrevam o Futebol de Bolsa, Gosto no vídeo, Gosto nos outros vídeos, Temos, Rescaldos, Há Fórmula 1, Há todo o mundo de coisas, E, E, Vamos nos vendo por aí, Vai haver mais conteúdo, Seja de FM, Seja de outra coisa, Pessoal, Um abraço, E obrigado pelo vosso apoio, Até a próxima.